Na direita, na direita, na direita Olha aí Que que é isso aí no seu ombro de esquerda, mano? Que é o ombro de esquerda, meu? AI CARAZO FU- Ai, ele tá tirando, porra Na direita, na direita, na direita Olha aí Que que é isso aí no seu ombro de esquerda, mano? Que é o ombro de esquerda, meu? AI CARAZO FU- AI CARAZO AI CARAZO AI CARAZO AI CARAZO